Pegadinha do Musão Tem uma filha cristiana, trabalha naquilo, fofoteira, o nome dela é Josélia, mas chamo ela de Zélia. Ponto, rapaz, desculpa. O cabra botou aqui o telefone pra contato, a produção ligou agora, mas tava desligado, porque ele botou pouco detalhe, ó. Eu só disse que era fuxiqueira, Zélia, não botou apelido, botou no nome. Mas eu vou tentar desenholar aqui, o rei sabe, o rei sabe, deixa o rei, deixa o rei, deixa o rei, aqui a tranquilidade é. A gente tem um catapim, a mulher caché, essa porta é de cabarela, pode... Olha, 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 olha isso aí. Ei, 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 ei. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É só pra ver se tá certo, é o batizado. Vamos ligar, tá, Zélia. O cara botou um pouquinho de detalhe, eu vou ver se o senhor... O senhor tá chamando. Fazer de um jeito pra ela ficar bem curiosa, tem um negócio que tá melecante. Pegadinha do mundo sabe. É Zélia, puxa tudo. Alô? Falar com quem? Seu Pedro. Quem é, por favor? Ele, é, quem tá falando? É João Edna. Alô, é, Dona Zélia, tá? Quem? Dona Zélia. Tá. Aguarda um momentinho. Oi. Alô? Alô? Alô, Dona Zélia? Quem é? É o Wilson. Quem? O Wilson. Quem é o Wilson? Aqui da Seasa. Quem? Da Seasa. Alô? Sim. Cadê Pedro? Tá na feira, o que é, hein? É, sobre o negócio que eu tinha pra dizer ele aqui, ó. Sobre o quê? O negócio aqui. Que ele tinha me pedido, aí eu tinha arranjado pra ele. Sim. Ele só chega mais tarde, é? Eu não tô ouvindo, não. Tá muito baixo. Eu só queria dizer um negócio a ele, ele não tá não, né? Tá mal que era, hein? Eu posso adiantar pra senhora? Pode. Não, sabe o que é? Porque eu, 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 eu... Eu fico meio assim, porque... Eu não sei, né? É? Eu fico meio assim, mas pode dizer, né? Diga. Ó, e sabe o que é? Porque fazia tempo que ele, eu queria dizer uma coisa a ele, aí ele, ele veio até aqui. Aí eu não, não tive tempo, ele pedindo pra dizer, diga, diga, porque é importante, aí eu, eu não sei, né? Porque eu fico meio assim. É da onde? É da senhora, é? É, acho melhor dizer, né? Diga o que é, rapaz. É porque às vezes eu fico meio assim, porque pode ser que é melhor dizer só a ele. Não tô entendendo nada disso, senhora. Posso dizer que é melhor dizer só a ele. Não tô ouvindo mais nada. Diga. Ó, é porque é melhor dizer só a ele, é? Diga, rapaz, o que é? Eu digo a senhora. Diga. É porque ele disse pra eu dizer só a ele. Sim. Mas a senhora querendo, eu digo, né? Diga o que é. Ó, e sabe o que é? A senhora tá me ouvindo? Tô. É porque o pessoal aqui da SESP tem uma pessoa que mora na rua principal de Santa Nofre, sabe? Sim, sim. Aí disse que, em um atalho de Dona Josélia, que era muito fofoqueira. Que é, tá? Rapaz, ela não gostou muito não, quando eu fico meio fofoqueira, bateu o telefone no meu escutador de novela. Rapaz, que bicho, é curioso. Eu digo, eu digo, diga, diga, diga. Diga. É, perro, ligado, não. Agora, manda esse cachorro ficar calado, porque senão esse cachorro tá caralho. Nossa, conversa, eu quero enconversar com ele, eu quero enconversar com ele. Eu ligo, né, negado? Liga, 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 liga. Liga, 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 liga A senhora está espalhando que eu sou porno. A senhora está espalhando que eu sou porno. Liga de novo aí. Ela não tem mais nada. Fuleiragem, rapaz. O próprio marido dela passou, seu filho. Alô? Zélia! 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 Vai te lascar, mano! A senhora pode espalhar! Rapaz, dá para fazer uma vinheta. Ai, que lascar! Oh, fuleiro! Rapaz, eu fico com minha senhora. Diz que é fuxiqueiro. O marido dela passou. Oh, fuleiro. Rapaz, não sei se eu ligo de novo, né? Rapaz, posso acertar. Liga, ligar, ligar! A ligação é essa vez? Não ligo mais, não. Pô. Eu fico ligando. Pô, eu fico me esculambando, rapaz, aí... Aí é fuleiras um negócio desse. Ele está chamando aí, chamando. Alô? Dona Zélia? Oi? É o Wilson, caiu a ligação. É a senhora mesmo, é? Oh, menino, não tem o que fazer não, é? Procurou lavar-se roupa, rapaz? Porque disseram que a senhora era fofoqueira, eu não sei, né? É teu f... teu c... fresco. É o quê, homem? Fuleira, ai o negócio! Ai!